Esse seu namoro Larga ele e vem correndo aqui pro bem Se você não conta logo eu venho Esse nosso cheiro é que ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alivinha Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alivinha Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Brilha esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo com a ele e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse palha Ele que falta com respeito e não dá Larga ele e vem correndo aqui pro bem Se você não conta logo eu venho Esse nosso cheiro é que ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alivinha Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, 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 todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alivinha Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Ai, você se arrepia toda Pra dar a pegada do rock Ao vivo, ao vivo, no festo, ouvindo aí, ó Comprar uma máquina, torrida Você só vem da lanqueira Comprar uma máquina, torrida Você só vem da lanqueira Não é a rua, nem a jubina Eleva o rito, a bebe pra terra Não é a rua, nem a jubina Eleva o rito, a bebe pra terra Ai, já vem que eu encontrei O calor que abre Na hora que eu vejo Saio da pista, meu Aposentado é a barra que me sorri Para mim O vaqueiro quando ganha, aumenta Vai pro caminhão com medo No fato ur من O vaqueiro quando manda Vai pro caminhão com medo Vai pro caminhão com medo Pagra é o rito, o batalho O batalho duv acordo Comprar uma máquina, volta O batalho duv acordo Guaparrata pesada no caminho Guaparrata pesada no caminhão no rapaz Eu só mesmo se focar na queijo É a minha cachaça Comprei na máquina turbinar Você só vê na máquina Comprei na máquina turbinar Você só vê na máquina Não é alto em gasolina Ele é morrido a pé de pão Não é alto em gasolina Ele é morrido a pé de pão Ali cadê que eu encontrei O calado que abre Na hora que eu preciso Saí da pista Barbazinho na lateral Barra que o meu sorriso O vaqueiro quando ganha Aumenta O barra que o caminhão comeu O avante O barra que o caminhão O vai pro caminhão O barra não papo do rapaz Barra ta pesada no caminhão no rapaz O avante O copo do rapaz Barra da pesada no caminhão no rapaz O alargo, o alargo, o papo, o alargo Barra da verdade, a nunca me rouca Vai, vai Mas barra da verdade Não me diga de Paca Jus, tá novo? Toda na pegada do alargo Respeita o radeiro, o herói do histórico Vou pegar o palucado dançado Foi, 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 foi É a música do alargo do violão Foi, 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 foi O alargo vai ter um doque Cláter do truada com seu cavalo Seguindo ela, o pé no pé Só rindo de outro dia Vai ter preparado, vai ter paquejado O caminhão chegou, meu bem Vai lá dentro da faixa, o boi tem que cair E da raquinha com cada um Tem raqueiro, o lente Tem balado com o Major Eu derruço um raqueiro, o raqueiro Vou pegar o Caitlin Tem calado com o Beto Tem calado com o Veio Eu vou seguir Olha essa vida a faixa Espeita o Raqueiro, o escuro O derrubando, o salão do meu amor Respeita o radeiro, ela no encaminhou Respeita o rio, o radeiro já chegou Vai mais uma tartar 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 O que o cavalo é estranha, minha moto é estranha Minha roupa é estranha, minha filha é estranha Minha fujada é estranha, o boi vai rolar O que é diferente, não? 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 O meu cavalo é estranha, o meu ficar é estranha Minha filha é estranha, minha filha é estranha Olha o aluno que é estranha, minha namorada Todo final de semana, ela deixa eu falar E o que? Vai, vai diferente não Estou na laqueada, é Diferente Vai, vai diferente Toda laqueada, é Diferente Toda a laqueada, é Mulher derrubou na cama Com essa saco Sobre da laqueada, da laqueada Mulher derrubou na cama Com essa saco Sobre da laqueada, da laqueada Morte de fogo Vai, vai, vai Vai, vai diferente Vá, vai diferente Vá, vai diferente Toda a laqueada, da laqueada Com essa saco Sobre da laqueada, da laqueada Com essa saco Sobre da laqueada, da laqueada Com essa saco Mulher derrubou na cama Com essa saco Sobre da laqueada, da laqueada Sobre da laqueada, da laqueada Com essa saco Mulher derrubou na cama Com essa saco Sobre da laqueada, da laqueada 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 Com essa saco Com essa saco Sobre da laqueada, da laqueada Sobre da laqueada, da laqueada Com essa saco Sobre da laqueada, da laqueada Sobre da laqueada, da laqueada Com essa saco E aí E aí E aí Foi nada Seu caralho O jogueiro Começou a maquinar E aí E aí Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz Porque minha alegria é ver pro rei Quando a queda foi pesada Cristalão, monta Toça de roxo colado, toma banho O bebê, cê, beijar, gelada Tira dois com batom Tem forró, aperta o play O mal e solta o som Ei, ei, ei Ei, ei Foi nada Seu caralho O raqueiro Começou a maquinar Ouvirinho mais ou menos Essa eu não gosto Ei, ei, ei Foi nada Seu caralho O raqueiro Começou a maquinar Ei, ei Ei, foi nada Ouvirinho mais ou menos Eu não gosto Eu só bebo se focar em queijo, hein Só bebo se focar em queijo Foi Ora, vida, vai as luz Ei Eu gosto mesmo Eu gosto dessa vida E ninguém me faz Porque minha alegria é ver Quando a queda foi pesada Cristalão, monta Doça de roxo Colado todo O bebê, cerveja e relata Tira dois com batom Tem forró, aperta o play O meu mal e solta Ei, ei, ei Ei, foi nada Seu caralho O raqueiro Começou a maquinar Ei, ei Ouvirinho mais ou menos Essa eu não gosto Ei, ei Ei, foi nada Seu caralho O raqueiro Começou a maquinar Ei, ei Ei, foi nada Ouvirinho mais ou menos Essa eu não gosto Ouvirinho mais ou menos Rapaz Eu passei o pés cassiano No zeneiro De azote Hoje eu tô de folga Ah, eu tô de folga Eu tomo E hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô bem aí Só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô bem aí Só virando o copo Só virando o copo Só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Vai mais ou menos Oh, porraça É ouvindo a menina Você tem que imaginar Só virando o copo Mas é isso aí Oh, beco, beco Um ótimo Mas você Uh, beco Uh, foi, foi Olha que o Zé me convidou Olha que ela tá lá Que te soltou E que ela beijou Puxa puxando Uh, foi O Zé me convidou Olha que ela tá lá Que te soltou Ninguém tava dançando pra galera O Zé puxando o fone, veio o cara e reclamou Ei Zé, pra tocar forró tem que ser o Viana Zé Toco o Viana Zé Você tem que imaginar a sua fona Zé Zé É corre, é corre, pode ir Mas você tem que imaginar a sua fona Vai dar pé, o seu rosto Mas você tem que imaginar a sua fona O recorreu, o Rote, Rote Mais um, mais um Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca Vai Vai, vai Mas você tem que imaginar a sua fona Uma liga pasta, minha mãe A muita força, a tia, meu sol Ô mina, tudo louco, joga a mão pra cima de mim Eu vou Eu vou Beijar na boca e fazer Eu vou Beijar na boca e fazer Eu vou Vai, vai, aumenta Vai, vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Uma liga mais topia Uma liga mais topia Uma liga mais topia Com a mina tudo louco em cima Só quem vai beber Vai, vai Eu vou Eu vou Eu vou Beijar na boca e fazer Vai, vai Vai, vai O vai que vai O vai que vai Vai respeitar, vai Vai respeitar, vai Vai mais uma baquinha Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vai, vai Vai, vai Eu vou Aumenta esse teu teclado que eu quero ouvir Vá do pé, casas dez, cê põe mais novinha, sabe? Fica concentrado, sessenta e gostou Vá do pé, casas dez, cê põe mais novinha, sabe? Fica concentrado, gostou E eu já quis falar, não é? Para não virar, eu vou ficar na boca dela E eu já quis falar, não é? Para não virar, eu vou ficar na boca dela Para não virar, eu vou ficar na boca dela E eu já quis falar, não é? Desce, 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 desce Aumenta esse teu teclado que eu quero ouvir Vá do pé, casas dez, cê põe mais novinha, sabe? Toma cuidado com a bunda novinha E não tem cidades azul Mais uma bacana Hoje eu vou trabalhar Hoje eu vou trabalhar Hoje eu vou trabalhar Vou lá trabalho nesse copo Vá da para, 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 para Vá da para, 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 para Galera me chamando, corre Guardei a régua, já sei o que vou fazer Lurca, hoje eu vou, hoje eu vou Hoje eu vou, hoje eu vou Quê? Vai, vai O que é cachaço? 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 Galera do Iguardi Toma dois barcos É o Viana Goste de raqueirada, nasci pra ser raqueirada Com essa limão do seu Chapéu na caminheta, só um bote em roca O sonho é do violão O sangue de raque, vendei do meu amor Vai cantar pra soltar a noite O violão, vai na minha vela Eu canto uma doada de barco É por isso que eu Quero as festas de raqueirada Eu represento a terra amada Como aqui Eu tô na maquiagem Quando diz o meu Pra som e a paciência do seu rei Tô na maquiagem Eu represento a terra amada 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 Baqueiro, rapaz, chamou Ela me fez romper o carro Logo eu que amarro meu cabelo Ela me fez vender meu carro Com a mora no condomínio de jovem Me deu um tênis e pedreiro Com a mora e a botinha eu comia Mas que menina ainda sei Ainda mais me peito a mim E o que? Larga o meu chão, eu paro, saia, meu Deus do céu Deixa de ser lagueiro de forró, meu pior não Larga o meu chão, eu paro, saia, meu Deus do céu Eu tenho movido uma luz Simbora, baqueiro! Vou embora, tô de guerra Sacou, 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 sacou E hoje em dia seja feliz Eu vou me calma Vou me parar as novinhas pra saudar e reivindicar E eu me amarro no teu rito do casal E aí que tu tá querendo Eu senti o meu pai cadê Mas todo final de semana eu quero Vai tocar E aí você vai pegar Gatinho Música É daquilo Agora passa o gemido Escritar no rio Tchucá vem falando Vou me tão rio, meu pau Agora passa o gemido Música Contigo um rio Vem pra supermercado Tua venda me fazia Tua venda me fazia Tua venda me fazia Tua venda me fazia Tô imaginando vai rolar Um simbolês já realizado Tudo bem Bota aqui Eu vou naquela ali Eu pego ela E tu Vem cá Eu pego ela Tudo combina Eu pego ela E tu olha aqui Eu pego ela Essa banda Tá faltando Todo combinado A parada Oi É a mais cegada do mundo O rapaz Mais um cacique Na conta da loucura Chama a caveira Tua venda me fazia Tua venda me fazia Tua venda me fazia Essa loucura Ta só vou curar Deixa arrasar Deixa arrasar Tua venda me fazia Tua venda me fazia Tua venda me fazia Tua venda me fazia Meus árvores passeando no teu corpo Não põe mais uma noite ainda com Hoje o dezembro E o cabelo bagunçado Meus árvores passeando no teu corpo Coração não precisa saber Coração não precisa saber Coração não precisa saber Você é o prefeito, eu gosto e penso que eu vou errar Vem pra cama pra sair, bota até terra, deixa a boca Deixa a razão, nós vamos lá te ver, pra fazer o que quiser Encontre mais uma medida que eu sou diferente E gostar da gente, eu vou acertar, eu vou achar Vocês estão aqui quando eu penso que Junto o café, meus olhos quase Tu põe mais uma noite ainda cantar, dois e um desejo aqui Junto o café, meu fome em mim, meus olhos alto 3D Coração não precisa saber, deixa a boca Coração não precisa saber, deixa a boca Foi, 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 foi Coração não precisa saber, deixa a boca E toda vez que você quiser Eu digo assim, ó Eu digo assim, ó Toda vez que você Ó meu peito, meu peito, meu cara que te ama Chama, meu velho Vem, 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 vem Toma cá, senhor Pai, RO completed yes, T journey to the house E como é que eu vou guardar isso Que tem aqui Com a mim e me fala Mas como é que eu vou pegar na sua mão Te levar E ficar tão tão fácil assim Mas um dia você Vai conversar debaixo do ar E vai cantar de sol Eu acho que eu vou guardar Eu quero Esse dia Justamente esse dia Eu vou pegar o que aconteceu Levanta a mão Levanta a mão e diz o que? Toda vez Eu vou responder Quando eu perco guitarra Eu vou pegar o que aconteceu Toda vez Se você me engança Eu vou responder Só O meu peito E o meu peito E aí o Aras Park e o Viana O Park e o Maqueirada O melhor do Vale É o Guarimbe, rapaz Vou mandar o apoio do Park Viana É o Aras Park e o Viana Show Estou 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 Tem respeito Tem respeito Tem respeito Tem respeito Tem respeito Tem respeito Esculpa a expressão, agora eu vou falar Ô safadeiro, filho Meu filho não légua pra tacar Toca safadeiro Basta o chupolinho aqui com a roupa O que dá o légua pra tacar Foi! Tchau!